então paramos nesse lugar aqui né alteração de registros e foi o último cara que a gente inseriu foi o Miguel Borja no caso é esse cara aqui e a gente tem um cara que é chamado Fernando Praz ele tá como nu aqui nós vamos futuramente ali alterar o telefone dele e o endereço então aqui a gente começa a entrar na alteração de registros para alterar registros que já foram cadastrados em uma tabela utiliza-se o comando SQL e update seguido do nome da tabela e dos respectivos valores para cada campo a sintaxe do comando update é mostrada no quadro abaixo o update o nome da tabela o setup do campo 1 no caso a coluna né e o valor que vai receber campo dois no caso coluna dois e o valor que vai receber o air daí no caso o campo que você vai aplicar o update né o valor do campo identificador e aqui um exemplo prático né é aqui a tabela criada que no caso essa menina aqui e a gente vai dar um update cliente que no caso update cliente certo set endereço set endereço é dar um set no endereço e aqui vai receber a rua tiradentes e vai receber também o telefone esse cara aqui esse cara aqui esse cara aqui daí ele vai perguntar daí ele vai dizer assim ó é lá no id cidade id cidade 2 que é id cidade 2 id cidade 2 id cidade 2 id cidade 2 então vamos aplicar aqui essa esse código e vamos ver o que acontece eu fiquei com um pouco de dúvida no que que tá acontecendo aqui ó a gente já vai descobrir aqui ó a gente já tá aqui no nosso prompt e aí carry ok desk client ponto e vírgula enter beleza é só que não é desk né select from table select from table asterisco from table from table client o que que eu errei aqui select from table está abri aí aí agora vai errei de novo select from table client da aula 6 o que será que eu tô errando dá uma olhada aqui select mostra os dados select from table o que que eu tô errando a gente tá de novo select select esse cara aqui em from table client erro você tem um erro de sintaxe no seu SQL ué select from ah mas é que eu tô escrevendo from table né daí não dá aí ó então aqui ó o o cara aqui ó o fernando praça ele tava em nu certo e aqui ele passou de id cidade pra id cidade 2 ele tava como endereço nu e id cidade 1 agora ele virou rua tiradentes e id cidade 2 através do nosso comandinho aqui de update cliente 7 então no caso aqui o que que foi feito foi colocado o update o nome da tabela set o endereço que no caso recebeu esse endereço aqui rua tiradentes blá blá trocou o telefone blá blá trocou a cidade pra 2 e where id cliente 2 quem que é o where id cliente 2 é o número dele lá ó então ele foi digamos assim ele ó é o esse cara 2 aqui ele vai alterar pra mim o endereço vai alterar o id cidade e ele vai tá sendo referenciado pelo id cliente 2 e dentro da tabela cliente certo? então vamos lá avançando aqui como visto no exemplo a instrução where é responsável por filtrar os registros que são alterados que no caso é esse cara aqui né where 2 daí fica aqui where id cliente 2 id cliente 2 where no exemplo anterior foi utilizado o campo id cliente que é a chave primária do registro logo somente o cliente com o código igual a 2 foi alterado aqui tá acho que tem um erro quando a comparação da cláusula where for feita com o campo de chave primária da tabela somente um registro será alterado mas é possível efetuar alterações em um conjunto de registros como ilustra a tabela abaixo aqui são os sinais né igual maior ou igual menor ou igual maior menor e diferente se atentar para isso é diferente aqui que é diferente das linguagens de programação né alteração de registros no exemplo abaixo será alterado salário campo salário fixo de todos os funcionários que não estão alocados no departamento 1 então aqui nós vamos criar uma situação hipotética que existe uma tabela de funcionários e eu vou setar digamos a a coluna salário fixo todos que forem igual a 600 que o id departamento for diferente de 1 ele vai alterar certo então assim ele vai setar pelo que salário fixo vai ser igual a 600 ele tá alterando aqui o salário fixo para 600 vou dar uma uma firmada aqui na na teoria update set endereço blá 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 é ele tá recebendo set depois do set ele vai fazer as alterações certo então vamos lá é o id departamento todo mundo que for do departamento diferente de 1 vai ser setado para igual a 600 todos da tabela de funcionários então update tabela set troca isso vai ser trocado aonde em todos os caras do id departamento que forem diferentes de 1 observação se o comando update for feito sem a cláusula where todos os registros da tabela serão alterados por isso a não ser que se queira alterar todos os registros a cláusula where sempre deve ser colocado então isso daqui já é uma uma alerta né imagine você cagar no banco inteiro fudeu daí excluindo registros para excluir registros de uma tabela se utiliza seu comando delete seguido do nome da tabela e a condição de exclusão a sintaxe do comando delete é mostrada no quadro abaixo delete from table where o campo o campo que você vai detonar e o valor do campo identificador então vai ficar dessa seguinte forma aqui ó nosso datasheet aqui nós temos a nossa tabela né que é a mesma essa mesma menina aqui show tables , desk client , select from table select from client tá ó dentro da nossa database a gente tem o cliente dentro do nosso cliente a gente tem essas colunas e dentro das nossas colunas nós temos esses dados aqui que foram inseridos então a gente vai escolher um cara desse daqui e vamos detonar ele pra gente testar o comando o exemplo ilustre a exclusão de um cujo cliente tem o código igual a 10 delete from client where e the client igual a 10 ou delete o Felipe Mel quem que é o Felipe Mel o Felipe Mel é o 3 mas é digamos assim o where e the client o dele aqui é 3 então ele não vai encontrar e vai dar um erro nós vamos injetar esse código aqui só para nós ver o erro que vai dar delete from tabela da onde? do id client igual a 10 não existe ninguém igual a 10 mas assim existe o Felipe Mel então provavelmente vai dar erro aqui e aqui vai funcionar vamos testar carry ok zero rows affected só que assim ó ele tá falando ó não teve nenhuma 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 linha afetada mas por quê? porque o 10 não existe vamos dar um select from client de volta só pra gente ver se foi embora alguém não foi porque não existe então isso daí tem uma probleminha de inconsistência no teu código né e agora se eu mandar o delete from client where com o nome de Felipe Mel provavelmente o cara vai embora agora agora ele vai embora nem que ele não queira ctrl v tchau Felipe Mel e vamos dar um select pra nós ver cadê o Felipe Mel ó o o o o registro 3 aqui ó da per marquei já sumiu agora um dois quatro cinco seis e aqui como ele tá em alto incremente né no caso ele não vai repetir os valores então assim o 3 foi detonado ele sumiu daqui você nunca mais vai conseguir injetar ele aqui dentro certo se você quiser colocar o Felipe Mel de volta ele vai vir como sete aqui certo então a gente concluiu aqui a aula seis e até a próxima a gente tá exalto ti lá em